Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês, mas vou respondendo perguntinhas da leitora E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom meninas, então, as meninas que vão ser respondidas no vídeo de hoje são A Alessandra Ferreira e a Tata, do Instagram Gente, por que eu decidi responder duas meninas num vídeo só? Porque a Alessandra perguntou somente 5 perguntinhas E a Tata, ela perguntou 7, 7 não, 6 Então, as duas vão dar 11, e normalmente é 10 perguntas que respondem, então vai ser só uma de diferença Então gente, vamos começar a responder Vamos começar respondendo a Alessandra, ok? A primeira perguntinha dela foi Como foi o começo? Todos te apoiaram? Seus amigos, parentes? Então, no começo foi meio difícil, porque como eu sempre falo nos vídeos A minha mãe não me apoiava, ela não queria que eu gravasse de jeito nenhum Só o meu pai E eu não contava pros meus parentes de vergonha E nem também pros meus amigos Mas depois de um tempo, quando eu tinha, sei lá, uns 50 inscritos Eu contei pros meus amigos Daí eles super gostaram e tal A minha mãe também continuou não gostando Ela só foi gostar de mim quando eu tinha mais ou menos uns 500 inscritos Mais ou menos aí Mas foi assim no começo Segunda perguntinha Você conseguiria parar de gravar vídeo pro canal? Não gente, eu não conseguiria Só se fosse por um motivo completamente importante e extremo Por exemplo, problema de saúde Alguma coisa assim, sabe? Que eu não tenha mesmo que parar Mas eu não conseguiria parar de jeito nenhum Eu nunca iria querer parar Então... Não, não conseguiria Terceira pergunta Quem são as suas inspirações? Minhas inspirações Desde o comecinho Mas tipo, bem do comecinho mesmo É a Tassi A Tassi é a Lepuleia A Nina A Fabi O Lucy Queiroli E agora que eu tô começando a seguir atualmente É a Malena, né? De jogo O Authentic O Spock O que mais? A Bianca Andrade A Evelyn Regli E tem uma muito importante que eu tô esquecendo Ah, a Jéssica Flores Número 4 Como teve a ideia de querer postar vídeos no YouTube? Bom, antes de começar a colocar vídeo Eu tinha, sei lá, uns 9 anos Eu comecei a assistir a Elize Machado Que ela era uma blogueira Uma blogueira barra youtuber Muito, muito legal Eu adorava ela Os vídeos dela eram maravilhosos Aí eu cheguei um dia no Instagram E peguei o WhatsApp dela E comecei a conversar com ela E ela tinha sido hackeada Por isso que ela não tava mais colocando vídeos Ela tinha sido hackeada Todos os vídeos do canal dela tinham sido excluídos Aí eu comecei a conversar com ela Nessa época eu comecei a postar vídeos no YouTube por causa dela Aí Depois que eu comecei a postar vídeos Eu falei com ela Você vai voltar? Ela disse que ia Ela postou 3 vídeos E desistiu de novo E voltou como tudo estiver ao normal E sei lá, gente Como se tudo estivesse perdido pra ela Então Eu acho que ela não vai voltar mais Eu lamento muito Porque eu adorava os vídeos dela Era muito legal E é isso aí, gente Foi com ela Que eu me inspirei pra gravar vídeos Número 5 Você encontra muitas leitoras? Bom, eu não encontro muitas leitoras ainda Porque, sei lá, né, gente Muitas leitoras minhas moram distantes de lugares meus Por exemplo, a Bruna Que é do canal Garota Diferente Ela mora Eu não sei onde ela mora, gente Acho que é Mato Grosso Não, gente, não é Mato Grosso Eu não sei onde ela mora Ela fala pra mim, mas eu esqueço Desculpa, Bruna E Ela mora longe Então, tipo Não tem como a gente se encontrar Só a gente combinar Tipo, ou eu vim pra lá Ou ela vim pra cá Alguma coisa assim Mas, tipo Eu não encontro muitas leitoras A única leitora que eu encontrei até hoje Foi na escola Gente, eu não lembro dela Mas ela é uma leitora muito fofa Gente, ela é muito fofa Eu tava entrando na escola No Américo Aí ela falou Oi, você é Isa? Aí eu falei Sou? Aí ela Você passa vídeos no YouTube, né? Aí eu falei Aham Aí ela Ah, eu disse sim Que não sei o que Aí eu falei Ah, que legal Não sei o que Aí tá Aí passamos 2, 3 dias Eu tava no banheiro com minhas amigas Porque a gente fica no banheiro Porque o banheiro é mais silencioso Lá na minha escola Sim, eu passo o intervalo no banheiro Porque tem bancos no banheiro Enfim Eu passo no banheiro Aí eu cheguei lá Cheguei lá não Ela chegou lá e falou Isa, você tira uma foto comigo? Aí eu fiquei Ai meu Deus Ela quer uma foto comigo Gente Aí meu irmão Eu fiquei só tirando a foto Porque as amigas começaram a gritar E fomos loucas Tipo Ah E eu fiquei muito emocionada Eu só tipo Ai eu fico com vontade de chorar Chega emocionada Então eu acho que foi a única leitura Que eu encontrei mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Agora as perguntas da Tata Número 1 Poderia fazer um vídeo de desafio? Poderia Qual desafio você quer que eu faça? Porque eu faço bastante desafios Número 2 Você se interage com o seu cãozinho? Ah, como você se interage com o seu cãozinho? Gente Eu me interajo super bem com ele Eu tipo Ah, não sei como eu me interajo Eu fico fazendo vozinha de bebê Falar com ele tipo Ah, vem cá, fraquinho Aí ele vem Aí eu faço carinho nele Aí quando eu tô dentro na cama Que ele chega a praia Eu começo a fazer carinho nele Aí ele deita Ele fica com as perninhas pra sair assim Tipo, dormindo Gente, é muito fofo Aí eu fico fazendo carinho Ele gosta de carinho Então Eu brinco com ele Tipo, ele tem uma galinha Deixa eu pegar, peraí Essa galinha aqui Que ele é louco por essa galinha, gente Tudo que a gente faz com ela Ele quer E é muito bom Ele adora Adora isso mesmo Então eu brinco com ele Com essa galinha Muito, muito, muito Tipo, eu seguro aqui E ele fica tentando puxar Assim, eu fico de cabo de guerra com ele Óbvio que eu não puxo forte Pra não machucar os dentes dele Essas coisas Mas eu brinco com ele com isso Gente, é muito boa A minha interação com o meu cachorrinho É muito boa mesmo Então se você tem dificuldades Pra interagir com o seu cachorrinho Eu indico você procurar A coisa que ele mais gosta Tipo, se ele gosta de uma bolinha de cachorro Se ele gosta de galinha Que nem essa aqui Se ele gosta, sei lá Qualquer coisa E ficar brincando com ele Tipo, joga Aí na hora que a gente vai trazendo Você pega na boca dele Joga de novo E vai, vai brincando, gente É isso que eu faço Pergunta número 3 Gosta do blog? Sim, gente Eu amo o meu blog Eu amo o blog de várias pessoas Eu adoro ficar lendo o blog das pessoas Mas o problema É que eu não tô atualizando tanto o meu blog É porque eu realmente não tenho tempo Eu tô no quarto trimestre da escola E é o trimestre mais pesado da vida Porque eu tenho muita prova Pra fechar o ano Nossa, eu tenho muita coisa Eu acho que eu vou tratar dessa respe Esse ano Gente É muita coisa Muita coisa pra decidir E aí eu tenho os vídeos também Porque eu não fico sem postar vídeo Aí eu tenho, sei lá Tenho compromisso Tenho que sair com as amigas Tenho que sair com as amigas Tenho que ir por causa do meu blog Sei lá Eu tô pensando em muita coisa E acaba não dando tempo De eu upar o meu blog Mas desculpa, gente Mas eu prometo que eu vou tentar Upar ainda hoje Porque eu tenho muito post pra fazer Número 4 Como é ser blogueira O lado bom e ruim? O lado bom é tudo, gente Eu não sei se tem um lado ruim da coisa Gente, é muito bom ser blogueira Eu faço uma coisa que eu amo Óbvio, se você gosta de ser blogueira E ser youtuber Eu gravo vídeos Uma coisa que eu adoro Eu falo de maquiagem De moda Eu falo de jogo Eu falo de tudo que eu gosto Eu falo de tags Vlogs Vlogs de viagem Gente Coisas que eu amo Então é tipo Maravilhoso E eu ainda me sinto A companhia de estar com vocês Sabe? Então é maravilhoso E o lado ruim Sinceramente eu acho Que não tem o lado ruim O único lado ruim É que você tem que se expor demais Tipo Se eu não fosse youtuber Ninguém meio que tipo Saberia onde eu estudo As coisas assim Sabe? Mas como eu sou O povo sabe onde eu estudo Não sei o que E como eu disse Tem leitora minha na escola Então sabe Minha sala Podem falar pra outra pessoa Pra outra pessoa Pra outra pessoa Podem acabar tipo Sabe? Espalhando Então Esse é o único lado ruim Número 5 Pretende seguir com o seu canal? Claro que eu não pretendo Seguir com o meu canal Gente Como eu respondi Da pergunta da Alessandra Eu não conseguiria parar Então Pretendo seguir pra sempre Com o meu canal Número 6 Poderia fazer um vídeo De perguntinhas? Sim, né? Eu já estou fazendo Não estou Eu não sei de que perguntinhas E que desafio Ela estava perguntando Mas Deixa aqui nos comentários Tá? Que perguntinha você estava fazendo E qual o desafio Que você estava querendo Que eu fizesse E número 7 Que na verdade Não é uma pergunta Mas é uma pergunta Sei lá Grava vlog da semana Faz tempo que você não grava Sim, gente Eu vou tentar gravar vlog da semana E agora Pra quem não sabe Eu já estou Muito Viciada No Snapchat Estou fazendo No Snapchat Todos os dias Agora Então Se vocês quiserem Saber um pouco mais Da minha vida É só me seguir no Snapchat É só ficar lá Vendo meus videozinhos De 10 segundos Que vocês vão saber Onde eu estou O que eu estou fazendo E tudo que Tem que fazer Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado As próximas Respondendo perguntinhas Uma leitora A leitura que vai ser Respondida É a Bruna Souza Bruna, 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 Bruna Bruna Que é da garota diferente Da minha parceira E eu vou acabar juntando As perguntas dela Com a pergunta Da minha filha Também Maria Eduarda Renzi Um beijo Pra vocês duas Eu vou juntar As perguntas dela Porque a Bruna Fez 10 perguntas Tudo bem Que já deu limite Mas um vídeo Somente pelas perguntas Da Duda Ia ser muito curto Porque a Duda Só fez 6 perguntinhas Então eu vou juntar O vídeo delas duas E é isso aí gente Então Aguardem que vocês Serão respondidas Ok? Se vocês gostaram Cliquem em gostei Aqui embaixo Compartilhem nas redes sociais Favoritem o vídeo Se inscrevam no canal Um bem-vindinho E tchau, tchau Tchau